Maritória, você assistiu a sessão solene aqui na Câmara nos palcos, hoje dia 10 de março. Você não foi homenageada pela Câmara, mas no sentido geral você já foi homenageada. Então fala para a reportagem o que você sentiu aqui nessa homenagem, as mulheres, o que você fala desta sessão solene, em especial as mulheres. Essa homenagem foi uma homenagem linda, parabenizo a iniciativa da Câmara por esse momento, por oferecer esse momento às mulheres. As homenageadas realmente construíram a história de séries, em cada rua que é em séries, em cada percurso que a gente vê, vê que elas construíram esse momento em séries, o seu momento, cada uma no seu canto, na sua noite, no seu dia, passaram por séries construindo a sua história juntamente com a sua família. Então parabenizo a todas, parabenizo a todas por isso e por estar em séries nessa cidade nossa, que acolheu desde quando vieram para cá. Então que Deus as abençoe, abençoe todas essas mulheres guerreiras, alegres, motivadas, que estejam sempre inspiradas ao trabalho, a criar seus filhos nessa linda cidade de sempre. Em outra oportunidade eu fui homenageada também, já fui condecorada também com essa homenagem da mulher, por todo esse trabalho prestado pelo município de séries, como mulher também, como ex-primeira-dama de séries. Então parabenizo a Câmara por toda essa iniciativa, que não foi só este ano, mas deu uma sessão de anos que vem fazendo essas homenagens às mulheres. Parabenizo a todos esses vereadores que vêm participando e mantendo essa tradição dessa homenagem. Então aos vereadores de séries, parabéns por essa homenagem às mulheres. São merecedores, as mulheres cerezinas são merecedoras dessa homenagem. São merecedores, as mulheres são merecedoras da homenagem. São merecedores, as mulheres são merecedoras da homenagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.